Oi, olá! Eu sou a Bela, esse é a Beni Neyma, e hoje a gente vai falar sobre arcos de história e arcos de personagem. O tema de hoje, então, são arcos, e não arco e flecha, porque eu nunca desenvolvi essa habilidade, apesar de ter feito muita pesquisa para os meus livros de fantasia, mas hoje a gente vai estar falando de tipos de arco que você pode usar dentro das suas histórias. O termo original em inglês é arc, eu vou deixar aqui na descrição a nossa playlist secreta com vários vídeos gringos sobre o assunto, e um ou dois artigos que eu usei para me basear para escrever o roteiro desse vídeo. Para começar, o que é um arco? Se você fez aula de geometria, você sabe que um arco é um pedaço de um círculo, ou seja, uma curva. Mas o que geometria tem a ver com literatura? Estranhamente mais do que você imagina. Basicamente, o arco é a estrutura em que a sua história passa para mudar. E a história precisa necessariamente mudar. Algo precisa ser alterado pelo rumo da sua história, ou os seus personagens, ou o seu mundo, ou o rumo dos acontecimentos. Do contrário, a sua história não tem muita razão de existir. A parte inicial de baixo é onde a sua história começa, há uma mudança gradual até chegar no clímax, onde a mudança precisa acontecer ou tudo vai quebrar, e então há um momento de resolução até que você chega a um ponto que uma nova mudança pode começar. Esse conceito está firmemente relacionado com o conceito do monomito, ou da jornada do herói. A gente também vai falar sobre isso no canal, mas é uma coisa mais conhecida, vocês podem facilmente encontrar em outros canais. E essa estrutura parece bastante simples, mas é porque ela é simples. Esse é o conceito mais básico do arco. Isso não quer dizer que o arco sempre tem que ser da mesma maneira. Podem existir diversas mudanças. Quando você faz um gráfico da sua própria história, especialmente quando ela é um pouco maior, ela pode parecer mais uma parábola do que um arco realmente. Se você pesquisar no Google Story Arcs, você pode ver alguns gráficos de algumas histórias clássicas, como o da Cinderela, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, e por aí vai. Existem vários tipos de arcos também. Os mais famosos são conhecidos como arcos de história ou arcos de narrativa, ou do original em inglês, Story Arcs e Narrative Arcs. Esses arcos são os que tratam da narrativa macro da sua história. Como o mundo, ou aquela comunidade, ou aquela pessoa é afetada pelos acontecimentos da história. E tem muitos tipos de arcos narrativos que já foram feitas várias vezes, e portanto eles foram categorizados. São alguns. Derrotar o monstro, como em Harry Potter, você tem um arco macro de história, que pega todos os sete livros e cujo objetivo final, apesar de cada livro ter o próprio objetivo, é derrotar o Voldemort. Você tem Do Lixo ao Luxo, como Cinderela, ela começa embaixo e termina em cima. Você tem A Jornada e o Retorno, como em Narnia, como em Senhor dos Anéis, grande parte das narrativas fantásticas épicas. Você tem O Assalto, como em Six of Crows. Esses são alguns dos tipos mais clássicos, eles são arcos que já são conhecidos, então eles têm algumas características fixas. O que não quer dizer que você deve tomar eles como regras, mas que podem ajudar você se você quiser escrever uma narrativa semelhante, para que você não fique totalmente perdido. Também existem os arcos de personagem, os character arcs. Esses arcos são sobre a mudança interna do seu personagem. Eles podem estar atrelados aos arcos de história, ou eles podem ser independentes. Um personagem pode ter diversos arcos dentro de uma mesma história. É muito comum a gente gostar de um personagem, mas não gostar do arco pelo qual ele está passando, porque ele parece ser fora do personagem, ou alguma coisa assim. E como que isso pode ajudar você na sua escrita? Mais uma vez, isso pode ajudar muito dentro do seu planejamento, ou quando você estiver fazendo revisões do seu livro. Para mim, isso ajudou muito, 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 porque eu comecei a perceber quem que estava ficando para trás entre os meus personagens principais. Quem que estava passando a narrativa inteira sem mudar absolutamente nada sobre quem eles eram e quais eram os objetivos deles, e etc. Isso me ajudou a focar mais no que eu precisava arrumar. E, mais uma vez, eu sinto que eu vou falar isso um milhão de vezes até o final do mês, mas é claro que essa não é a única maneira de escrever uma história. Grande parte do tempo, eu gosto de usar esses conceitos como parâmetros para me ajudar dentro do meu próprio processo. Se você ainda não conhece o seu próprio processo, é bom você testar todas as possibilidades. Algumas coisas que eu gosto de pensar quando eu estou planejando a história. quais são os clímaxes, quais vão ser os momentos de conflito, o que esse conflito vai trazer. Esses momentos de conflito estão muito separados pela história, eu preciso de mais ação, eu preciso de mais descanso porque as pessoas estão cansadas de ação. A partir daí, eu consigo entender melhor o que eu estou sentindo que não está bom dentro da minha história. Então, uma alternativa interessante de estrutura, se você não sabe muito bem como planejar os seus arcos, é a estrutura dos três atos. A minha amiga Amy fez um vídeo muito extenso sobre isso lá no canal dela, no Museu Invisível, ela já está na nossa playlist de mágica ali na descrição. Para os arcos de personagem é muito mais fácil, é só pensar quem ele era quando ele começou a narrativa, quais eram os objetivos dele, e quem ele é no final da narrativa, se ele conseguiu os objetivos, ou se ele tem um novo objetivo. E é bom que os seus personagens mudem durante a história. Como eu falei, a mudança é a razão pela qual a sua história existe, e não a história do vendedor de repolho na esquina. Lembrando que a gente pode ter mais de um arco dentro de uma mesma narrativa. Falando de Avatar, porque sim, a gente tem o personagem Zuko, e que cada uma das temporadas ele tem um arco próprio. Então, na primeira temporada ele está com um arco de vingança, ele tem um objetivo fixo. Na segunda temporada, ele tem um arco de confusão, de contestação desse próprio objetivo. E na terceira temporada, ele tem um arco de redenção, ele começa a perceber a consequência dos atos que ele fez, buscando esse objetivo, e cria um novo objetivo, tomando responsabilidade pelos seus atos, e se redimindo por eles, ou fazendo o possível para tentar. E é claro que existe muito mais sobre o Mágico Mundo dos Arcos, mas, como eu falei, esses vídeos vão ser só introdutórios, estou tentando fazê-los mais curtos. Como eu falei, a gente tem uma playlist mágica de alguns vídeos gringos, alguns vídeos aqui do Brasil, e ela vai estar na descrição. Eu sempre tento deixar também alguns links, de alguns artigos que eu me baseio para fazer esses vídeos. Infelizmente, a maioria das coisas estão em inglês. O que eu tento fazer aqui é dar uma tradução para você, para que você possa procurar essas coisas em inglês, e depois meter o tradutor mesmo. É isso que eu tinha para vocês hoje, muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode ver o vídeo de ontem, sobre agência de personagens, e se você quer continuar aqui, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Todos os dias, esse mês, eu estou postando um vídeo novo sobre um conceito de escrita. Esse é o meu projeto chamado ABC da Escrita, que eu estou desenvolvendo durante o VEDA de 2021. Se você quiser saber mais notícias, se quiser saber sobre o que eu escrevo, você pode me seguir no Twitter, no Instagram, arroba BNEnigmaBR. E por hoje é só, eu vejo vocês amanhã, e tchau! Tchau! Tchau, tchau.